concessão de um subsídio de 174 milhões para a urbanização de Curitiba, a URBIS. O texto passou em primeira discussão com 23 votos favoráveis e 10 contrários. Apesar de ter sido aprovada pela maioria dos parlamentares, a proposição foi alvo então de um intenso debate na sessão de ontem. Por quase duas horas, os vereadores a favor e contra o texto se pronunciaram. O projeto apresentado pela administração municipal solicita o remanejamento dos 174 milhões de reais da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento para o Fundo de Urbanização de Curitiba. Conforme a proposta, a maior parte do valor deverá atender as despesas com a equalização da diferença entre a tarifa social de R$ 5,50 e a tarifa técnica que está em R$ 6,36 neste ano. Conforme a justificativa apresentada pela Prefeitura, do valor total de R$ 174 milhões, R$ 132 milhões são para a compensação da tarifa e R$ 41 milhões de reais para outras despesas do transporte coletivo. O vereador professor Euler, do PDT, criticou esse novo repasse para a urbanização de Curitiba e ressaltou que é necessário rediscutir o modelo de transporte coletivo na cidade. É preciso entender que o modelo atual não está funcionando. Lá durante a pandemia falaram, vamos aprovar o regime emergencial, para não ter que aumentar a passagem. Foi aprovado o regime emergencial e, em seguida, a passagem aumentou. Falaram, não, vamos aumentar a passagem para não ter que dar aporte no futuro. Foi aumentada a passagem e, hoje, mais um repasse de R$ 174 milhões. E isso também não vai resolver, porque o modelo em si colapsou. O modelo não funciona mais. Então, ou são pensadas novas alternativas para o futuro ou o contribuinte vai continuar pagando essa conta o resto da vida. A vereadora Indiara Barbosa, do Novo, que tinha se posicionado contra a concessão de subsídio na Comissão de Economia e Finanças, agora votou a favor do projeto no plenário. Segundo ela, a Prefeitura conseguiu justificar a necessidade de novo aporte. A gente entende que não tem muito o que fazer, né? Tem essas obrigações contratuais que demandam aí essa necessidade de cobrir esses valores. E a Prefeitura não estava conseguindo repassar por essa restrição orçamentária, então, por isso, acabou sendo necessário, né? Realmente, a gente fica incomodado. Eu acredito que a Urbis e a Prefeitura têm que pensar em novas soluções para o transporte coletivo, sim, porque realmente não dá para ficar sempre subsidiando, né? Mas, nesse momento, nós entendemos que foi justificado pela Prefeitura de forma técnica. Nós tivemos a discussão na Comissão de Finanças por três sessões. vieram os técnicos da Urbis, da Prefeitura, das Finanças e demonstraram aí de forma técnica que seria necessário nesse momento. O vereador Denian Couto, do Podemos, destacou que a Câmara já fez outros repasses de grande valor para as empresas que administram o transporte coletivo. Ele ainda cobrou a revisão do contrato entre a Prefeitura e as prestadoras do serviço. A Câmara de Vereadores já repassou 400 milhões de reais, aprovou um aumento de 22,5% na tarifa e agora um novo repasse de 174 milhões de reais. Ninguém no município de Curitiba concorda com isso, a não ser os próprios empresários do transporte coletivo e a Urbis, que ganha mais dinheiro ainda para fazer a sua gestão. E a gente percebe que não há real interesse, é só discurso, né? Porque a Prefeitura deveria justamente liderar esse movimento de revisão do contrato. O contrato pode ser revisto a qualquer tempo se afrontar o interesse público. E a gente não percebe por parte da administração municipal nenhuma vontade de mudar o contrato do transporte coletivo. O líder da Prefeitura na Câmara, o vereador Pierre Petruzielo do PP, informou que o contrato em vigência prevê o aporte e deve ser respeitado. O fato aqui é, existe um contrato muito bem amarrado que vence em 2025. A Prefeitura de Curitiba antigamente já questionou esse contrato, o Ministério Público já questionou esse contrato, o Tribunal de Contas já questionou esse contrato e não há nada, infelizmente, que nem a Câmara e nem a Prefeitura possam fazer, a não ser fazer esse tipo de aporte. Nós precisamos rever esse contrato, mas isso só vai acontecer, infelizmente, em 2025. Então, é claro que o debate é absolutamente natural aqui na casa e a gente espera que isso se resolva o quanto antes para que a gente não precise mais fazer esse tipo de aporte. Nem a Prefeitura, nem a Câmara gostam desse debate, mas é importante que o sistema de transporte de Curitiba melhore e que também não pare. A matéria volta a ser analisada pelos vereadores em segunda discussão na sessão de hoje da Câmara Municipal. Caso seja aprovada, segue para a sanção do prefeito Rafael Greca, do União Brasil. Esse contrato tem que ser revisto, tem que ser revisto. O vereador Pir, que é um democrata, ele está sempre aberto ao debate, ele sabe disso também. Não existe, não pode existir direito adquirido contra o interesse público. Não é possível que Curitiba fique pagando uma conta que é injusta. Já receberam dinheiro demais. E os vereadores estão corretos em cobrar da URB, da Prefeitura, explicações, é muito dinheiro. Eu pergunto aqui a você, pequeno e médio empresário da capital, que teve suas portas soldadas pelo autoritarismo da gestão municipal durante a pandemia, que não pôde vender, que não pôde trabalhar, que teve que demitir, que uma dessas até quebrou a sua empresa. É justo com você, que paga imposto, dá dinheiro para um setor e não dá para o outro? A pergunta é simples. Se alguém me dizer, é justo, tá bom, tocamos a vida. Eu não acho que seja justo. Agora, 7h17.